Amigos, meu nome é Evnice Talon e neste vídeo eu vou falar para vocês sobre alguns livros que contribuíram para a minha formação, sobretudo a minha formação na área penal. São livros que eu utilizei bastante no início, no meio e no final da faculdade. Alguns eu comecei a utilizar depois de formado e especificamente um desses livros, que nem é do direito, nem é sobre a área jurídica, foi muito importante para repensar tudo que eu havia estudado, tudo sobre o mercado jurídico e foi um livro que eu li bastante tempo depois de formado. Eu vou falar sobre todos esses livros aqui neste vídeo, porque no vídeo anterior eu falei sobre um livro que é um clássico sensacional, que é o livro As Misérias do Processo Penal, de Francesco Carnelucci. Eu falei 40 minutos sobre aquele livro, explicando as principais partes, lendo alguns trechos. Em algum lugar você consegue encontrar esse vídeo sobre esse livro aqui no canal do YouTube. E agora eu quero abordar esses livros que contribuíram para a minha formação, mas sem focar em cada livro, sem falar muito sobre cada um deles, porque aí o vídeo ficaria enorme e nem caberia aqui no YouTube. O que eu vou fazer é dizer como esse livro contribuiu, sobre o que ele é, de que modo eu conheci esse livro, se for o caso, e a partir daí eu espero que isso possa formar um bom roteiro de estudo para vocês que estão começando, que já estão no meio da faculdade ou que querem repensar as ciências criminais e querem saber como eu estudei para hoje estar produzindo artigos, vídeos, dando aula em vários cursos de pós-graduação, produzindo livros, advogando, enfim. São os livros que me formaram, que me construíram de certa forma. Eu sempre sou muito perguntado quanto a esses livros que li durante a faculdade ou logo depois de me graduar. E uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça é o primeiro livro que eu li durante a faculdade. Não é um livro propriamente de direito penal, é um livro, na verdade, sobre história. O livro de história foi o primeiro livro que eu utilizei na faculdade, porque essa foi uma das primeiras disciplinas. Salvo engano, foi a primeira disciplina que eu tive na faculdade, numa segunda-feira, e esse livro foi utilizado de base da disciplina. Eu acabei me apaixonando pelo livro, é um ótimo livro, que é o livro História do Direito Geral e Brasil, escrito pela autora Flávia Lages de Castro. Esse livro, que foi uma base inicial excelente na minha formação, ele traz a legislação de vários países, de várias épocas, como, por exemplo, o Código de Amurabi, trata da legislação germânica, a legislação grega, romana. Então, em todas essas partes, trata até de tudo. Não é só da área criminal, obviamente. É um livro da história do direito. Fala de direito civil, direito penal, processo, fala de tudo um pouco. E é um livro muito completo. Eu recomendo esse livro, até hoje, de vez em quando eu pego esse livro, releio tudo, porque, uma coisa que pouca gente sabe, mas, quando eu fui fazer direito, antes disso um pouco, eu passei no vestibular de medicina. E eu não fiz a matrícula no vestibular de medicina, porque eu não conseguia trabalhar, me imaginar trabalhando na área da saúde. E aí, fui para o direito. Mas, antes de pensar em medicina e depois mudar para o direito, o que eu pensava era exatamente história. Eu pretendia fazer a faculdade de história, mas todo mundo dizia que o mercado era muito difícil. Então, acabei deixando isso de lado. Mas, sempre fui apaixonado pela história, por saber como os fatos ocorreram, sem nenhum juízo de valor propriamente, mas saber como realmente ocorreu e qual foi a contribuição daquilo para chegarmos aonde estamos. E esse livro, que foi o primeiro que eu tive na faculdade, acabou gerando várias coisas para mim. Primeiro, que lembrou aquela nostalgia de que, em algum momento antes, eu pensava em fazer uma faculdade de história. Segundo, que foi a primeira disciplina que eu tive nota na faculdade. E como eu vinha de um ensino fundamental e um ensino médio, em que eu não estudava tanto, ensino médio, sobretudo, eu me considerava um péssimo aluno, matava muita aula, tirava notas baixas, enfim, não tive uma boa formação no ensino médio. Essa primeira nota em História do Direito, graças a esse livro da Flávia Lages de Castro, que foi uma nota 10, eu tirei a nota máxima, me causou um susto, porque foi uma das poucas notas 10 daquela turma, foi a minha primeira nota da faculdade, e ali teve meio que um chamado. Eu pensei, bom, eu fiz um ensino médio horrível, eu não estudei nada, eu fiz no Cefete e depois não fazia mais nada na aula. E tirar um 10 na primeira disciplina da faculdade, causou um alerta, eu acho que tem um chance no Direito, então vou levar isso a sério. E foi a partir dali que eu comecei a me dedicar muito mais aos estudos, se antes tinha aquela mentalidade até um pouco de ensino médio, de criança, de adolescente, de que é feio estudar, estudar é coisa de nerd e tal, depois eu vi que estudar é o que causa o sucesso, e aí na faculdade eu foquei bastante exatamente por esse livro, pela nota que eu tirei nessa disciplina, e porque esse livro eu tive que ler todo na faculdade, passando alguma coisa que eu não li, enfim, mas depois reli ele e cobri todo o conteúdo, e é um livro sensacional, eu recomendo para quem está começando na faculdade, ou para quem não teve História do Direito, procure esse livro da Flávia Lages de Castro. Um outro livro que eu gosto bastante é o Dos Delitos e das Penas, do César Beccaria, ou Beccaria. Esse livro eu também li na faculdade, foi o primeiro livro especificamente de direito penal que eu li na vida. É um livro pequeno, óbvio, é um livro que dá para ler enquanto você está no primeiro semestre, segundo semestre da faculdade, sem muita dificuldade. E por se tratar de um livro pequeno, acessível, com conteúdo muito bom, muito agradável de ler, foi o primeiro livro que eu li especificamente de penal na minha vida, e provavelmente muitos de vocês aqui também leram esse livro, como um dos primeiros, ou dos três, quatro, cinco primeiros livros de penal na vida. Dos Delitos e das Penas é um clássico, eu recomendo para todos, alguns livros, eu até tenho aqui, vou mostrar para vocês, esse não é um livro que está aqui, está no escritório, alguns livros estão lá na casa dos meus pais, no Rio de Janeiro, enfim, os livros estão um pouco espalhados, mas alguns estão aqui comigo, e eu vou mostrar para vocês. Esse não é o caso, Dos Delitos e das Penas não está aqui, mas é um livro que me deu uma formação que eu acredito que contribuiu muito, a forma como ele trata, esse livro trata dos direitos, dos acusados, da proporcionalidade, contribuiu significativamente para a visão que eu tenho hoje da advocacia criminal, a visão que eu tenho hoje quanto ao direito penal, para que serve o direito penal, e é um livro que eu recomendo para todos vocês. Esse livro deve ser a base para todos os estudantes de direito, na minha opinião. Um outro livro, que foi um dos primeiros que eu li também, na verdade ele foi o primeiro manual de direito penal que eu li. Então, recapitulando aqui, o primeiro livro que eu li na faculdade foi História do Direito, da Flávia Lages de Castro. O primeiro livro que eu li especificamente sobre penal, somente sobre penal, foi Dos Delitos e das Penas, que não é um manual. E o primeiro livro que eu li, que é um manual, é o livro do Rogério Greco. Esse livro que está aqui até. O livro do Rogério Greco. Temos aqui o seu curso de direito penal. Esse daqui, na verdade, é a parte geral, é, portanto, o volume 1. E esse daqui foi o primeiro livro que eu li na vida. E esse livro é muito marcante porque eu já até gravei um vídeo aqui sobre esse livro. O Rogério Greco autografou enquanto eu ainda estava na faculdade. Botou meu nome errado ali, e venice. Mas, de qualquer forma, é um livro muito completo e eu gosto muito. Acredito que, para quem está começando, vale a pena investir nesse livro do Rogério Greco. É, óbvio que essa daqui é a versão antiga, mas, de qualquer forma, é um livro sensacional. O seu curso de direito penal. É um livro que traz os conceitos muito bem declarados, traz as classificações. Eu gosto muito, muito, muito da parte especial desse, dos livros do Rogério Greco, o que é algo muito difícil de opinar, porque, normalmente, a gente tem, a gente encontra livros que são sensacionais na parte geral, nesse volume 1. Mas, na parte especial, parece que o autor vai relaxando, não vai falar tão profundamente sobre homicídio, sobre aborto, sobre outros temas, a violação de sigilo, segredo, invasão de domicílio, já vai abandonando ali, já chega lá no artigo 200, 250 do Código Penal, já desistiu, literalmente, de escrever o livro. Mas, não é o caso do Rogério Greco. Eu gosto dos livros dele, porque ele mantém o mesmo nível o tempo todo. A parte especial dele é tão rica quanto a parte geral. Portanto, se você não sabe, não gosta de direito penal, precisa aprender, quer aprender direito penal, não sabe qual livro é o melhor, eu recomendo esse, porque foi o livro que eu comecei. E, no meu caso, depois de ler esse livro, eu comecei a pegar livros mais específicos. Livros que tratassem, por exemplo, apenas da classificação dos crimes, apenas sobre crimes de perigo abstrato, apenas sobre dólar e culpa. E fui indo nessa direção. Mas, para começar, esse livro é sensacional para ter uma visão geral. e ele foi o livro que eu li integralmente. E vocês podem ver isso pegando que está tudo marcado nesse livro. Não tem parte em que eu não marquei. Na época, ainda tinha aquela dúvida se usava, por exemplo, marca-texto ou se usava marcação em lápis. Mas, depois eu resolvi passar a usar só lápis. E hoje é o que eu faço. Não sou do tipo que utiliza marca-texto. mas o livro, eu tive que ler integralmente esse livro. Foi um livro que me fez gostar de penal. Se, por um lado, o Dos Delitos e das Penas fez com que eu gostasse inicialmente, me interessasse, esse livro aqui foi o livro que me fez interessar pela parte técnica. Não apenas declarando direitos, mas pela parte técnica de abordar, por exemplo, como temos aqui, estado de necessidade, abordar causas de exclusão de ilicitude, enfim, tudo muito bem explicado nesse livro. Bom, para continuar, eu tenho outras indicações. Esse foi um dos primeiros livros que eu li integralmente na minha vida. É algo que a gente sempre pensa em ler um pouco de um livro, aí ler a parte que interessa do outro. Esse livro eu quis ler integralmente, cobrindo da primeira página até a última. E na faculdade, eu tenho certeza que foi o primeiro livro de penal que eu li em forma de manual na minha faculdade, durante a graduação. Como o primeiro livro, portanto, de manual, foi o Rogério Greco que eu adotei na faculdade que contribuiu para a minha formação. Em seguida, eu li alguns manuais, alguns outros manuais, cursos, tratados, que foram me enriquecendo, porque cada manual, é errado você pensar que um manual de direito penal, se você leu um, não precisa ler nenhum outro, porque todos dizem a mesma coisa. É errado. O Rogério Greco eu li para ter essa base. Depois eu peguei o César Roberto Bittencourt, que é um manual, um tratado, muito profundo do ponto de vista filosófico. O César Roberto Bittencourt, ele tem uma profundidade filosófica muito grande nos seus textos. o Luiz Regis Prado, a parte inicial do manual do Luiz Regis Prado, também é sensacional, é muito rica. Eu li o Damaso de Jesus, que é um pouco mais enxuto, e também o Mirabete, Júlio Fabrini, Mirabete, são os livros que eu li, os manuais, os cursos e tratados, que contribuíram para a minha formação ali no início da faculdade. Esses livros, de todos eles, o que eu li naquele momento da formação integralmente foi o Rogério Greco e depois o César Roberto Bittencourt com muita dificuldade. Imaginem para quem está no terceiro semestre da faculdade, ler o César Roberto Bittencourt é algo muito pesado, é uma leitura muito difícil e complexa, porque é a proposta dele apresentar de uma forma muito crítica, muito teórica, muito profunda. E os outros livros, sobretudo o Mirabete, eu li algumas partes naquele momento. hoje, é óbvio, já li todo, mas o Mirabete, por exemplo, eu me dediquei a ler a parte das penas, que é uma parte muito boa, a formação minha em execução penal inicial foi no livro do Mirabete. Eu, antes de ler qualquer livro sobre execução penal, eu li o Manual de Direito Penal, volume 1, a parte geral, do Mirabete na parte das penas. Ele trata de uma forma muito rica, tem alguns posicionamentos que não são tão bons para a defesa, mas tem outros que são sensacionais. Em Direito Processual Penal, eu tive Direito Processual Penal mais à frente, na faculdade, eu iniciei pelo manual, na verdade, foi pelo Código Penal comentado do Guilherme de Souza Nutt. O Guilherme de Souza Nutt, hoje, que eu acompanho todos os livros dele, tem uma produção gigante, gigante, tem livro sobre tudo, júri, habeas corpus, enfim. E a produção dele é muito rica, é um livro, é uma obra expositiva, às vezes, eu acredito que poderia se posicionar um pouco mais pela defesa, mas aí a minha visão de advogado falando, às vezes ele fica no meio termo, tem algumas posições que são um pouco mais punitivistas, outras, reconheço, que são mais garantistas, mas, para a minha formação em Direito Processual Penal, ele foi um livro basilar, serviu bastante naquele momento, foi o primeiro livro de Direito Processual Penal que eu estudei, eu li, melhor dizendo, o Código Penal Comentado e também o seu Manual de Direito Processual Penal, acabei misturando aqui, falando de Código Penal quando já tinha falado antes, mas, no caso do Guilherme Souza Nutt, eu demorei um pouco mais para ler o seu Código Penal Comentado, ainda na faculdade, mas não foi naquela fase inicial do Mirabete, do Luiz Régis Prado e do Rogério Greco, então, não diria que foi um Código Penal Comentado que serviu para a minha formação, já foi no momento posterior em caráter de complementação, mas o seu Código, o seu Manual, melhor dizendo, Manual de Direito Processual Penal, que tem uma parte final sobre execução penal, foi o primeiro livro que eu li de Direito Processual Penal, agora então, recapitulando, quanto ao Direito Processual Penal, esse foi o primeiro manual que eu li na faculdade, o manual do Guilherme de Souza Nutt, que foi mais ou menos na mesma época que eu estava pegando o Código Penal Comentado dele, quando eu tive Direito Processual Penal mais para o final da faculdade, portanto, eu tive uma formação em Direito Penal lá no início da faculdade, e o Direito Processual Penal algum tempo depois, tanto que, lendo o Código Penal Comentado do Nutt e o Manual de Direito Processual Penal, que foi mais ou menos na mesma época, no mesmo semestre, quanto a Direito Penal eu estava complementando, e quanto a Direito Processual Penal eu estava pegando a base inicial, por isso foi o primeiro manual de Direito Processual Penal que eu tive na faculdade, e depois eu conheci muitos outros que eu utilizei nesse momento, e até serviram bastante para ser aprovado no concurso de defensor público, sobretudo, o Auríl Lopes Júnior, que é um livro que eu recomendo até hoje muito, é um livro que serve para todo mundo, serve para quem está na faculdade, em pós, mestrado, doutorado, para professores, serve para pesquisadores, serve para concurso público, advogados, nem se fala, então, para advogados criminalistas é um livro que tem que ficar do lado da cama, é o livro do Auríl Lopes Júnior, e esse livro ajudou muito na minha formação também durante a faculdade, eu li, me lembro que quando estava chegando a prova dissertativa da defensoria pública, ia ter uma parte, uma fase de penal, processo penal, e depois eu ia ter a prova de tribuna também em Direito Penal e Processual Penal, tendo que sortear e falar 15 minutos sobre algum tema, e esse livro do Auríl Lopes Júnior, eu dissequei ele, peguei da primeira página até a última, leitura dinâmica e marcando tudo, porque é um livro que, para quem vai fazer concurso da defensoria pública, é fundamental, não tem nenhum questionamento de livro melhor do que esse, porque tem todas as teses nesse livro do Auríl Lopes Júnior, e eu acredito que esse livro contribuiu demais para a minha formação também, eu não saberia o que eu sei hoje sobre Direito Processual Penal, e teria a visão garantista, defensiva, que eu tenho, se não tivesse lido o Auríl Lopes Júnior. Outros livros que eu também li nesse momento de formação, lá na faculdade, formando o meu conhecimento sobre a área, o Direito Processual Penal, foi o Paulo Rangel, o Fernando da Costa Tourinho Filho, como eu já disse, o Nutt foi o primeiro de Direito Processual Penal que eu peguei, e outros livros também que eu utilizava para complementar. sobre criminologia, e aí até pegando um comentário que eu farei mais à frente, tem um livro muito bom que eu comecei a gostar, eu estava mais ou menos no quarto semestre, terceiro semestre da faculdade, e eu vi esse livro na livraria, eu achei muito curioso, nossa, é algo totalmente inovador, nunca pensaria nisso, imagina, para um estudante de Direito que não está aguentando mais de tanto estudar, tarde de manhã cedo até tarde da noite, eu olhei uma capa que dizia Criminologia Cultural e Rock, e eu pensei, eu tenho que comprar esse livro, eu comprei o livro, li todo, na verdade é Criminologia Cultural e Rock, mas fala também sobre pagode, samba, tem trechos de rap também, muitas coisas, não é só rock nesse livro, e é um livro do Salo de Carvalho, que é uma autoridade em criminologia no Brasil, com outros autores como o Moisés Pinto Neto, o Marcelo Maiora e o José Antônio, Gerson Link, e esse livro, tem muitas coletâneas falando sobre o tratamento da criminologia em relação ao rock, ao movimento punk, enfim, são várias coisas, o malandro, a questão do malandro que andava com uma navalha, isso é sensacional, é um livro que faz você gostar de ler, e criminologia é sempre algo complexo, é algo que pesa na sua cabeça, você vai ler criminologia e sai com dor de cabeça, ao contrário de ler Penal e Processo Penal, mas é um livro leve, naturalmente leve, que você termina de ler esse livro e fala quando sai o segundo volume, é porque chama muito a atenção, Criminologia Cultural e Rock do Saulo de Carvalho e outros autores também, foi um dos primeiros livros que me demonstraram, talvez tenha sido o primeiro livro que me demonstrou a possibilidade de pensar nas ciências criminais de forma interdisciplinar, ou seja, hoje conheço vários livros, tem autores, colegas, professores de Minas Gerais, do Paraná, que fazem isso muito bem, que é pegar o direito penal e misturar com o cinema, o direito penal e a arte, o direito penal e a literatura, o direito penal e a música, mas esse livro foi o que me mostrou isso pela primeira vez, talvez se eu não tivesse lido esse livro hoje, o que os autores fazem nesse formato atualmente não chamaria minha atenção, eu não pararia para ler, para prestar atenção, eu leio muitos, eu acho que eu não deixo passar nenhum desses autores que escrevem, por exemplo, sobre o direito penal e a série Black Mirror, ou sobre o direito penal e o livro Tower, todos esses me chamam a atenção, mas quem me chamou a atenção de início foi esse livro, Criminologia Cultural e Rock, que me demonstrou a possibilidade de pensar no direito penal com a música, com a literatura, hoje eu digo, por exemplo, que o melhor conceito sobre a diferença entre legalidade e justiça, a diferença entre legalidade e justiça, o melhor conceito seria em Os Miseráveis, de Vitor Hugo, quando Javé, o inspetor Javé, fica em dúvida sobre o que fazer, quanto ao personagem principal, se prende, se não prende, o que seria o correto, a lei diz uma coisa, mas o sentimento dele diz outro, isso seria o conflito entre legalidade e justiça, e aliás, portanto, eu entendo que a melhor forma de explicar um conceito jurídico nesse caso é por meio da literatura, e aliás, esse livro, Os Miseráveis, de Vitor Hugo, é um dos melhores livros que eu li também, que contribuiu muito para a minha formação, foi um livro que me atraiu para a literatura, na faculdade você tem, antes da faculdade, você tem aquilo de uma obrigação de estudar para o vestibular alguns clássicos que não são tão envolventes, não porque eles não são bons, mas porque eles não têm o caráter da voluntariedade, você é obrigado a ler, senão não passa no vestibular, e aí tem que ler A Moreninha, e outros, O Cortiço, enfim, e esse livro foi uma escolha, Os Miseráveis, foi uma escolha que me fez gostar da literatura muito mais, portanto, é um dos principais livros da literatura que contribuíram para a minha formação, e principalmente que me fizeram sozinho, agora eu pensando, lendo o livro e pensando, gerar uma similaridade entre o que tem nesse livro e o que temos no direito, portanto, eu gosto muito desse livro, ele sempre está por aqui, hoje, coincidentemente não está, mas é um livro que eu gosto bastante, Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Além disso, eu quero também indicar para vocês um outro livro que contribuiu muito, na verdade, é um autor que eu gosto bastante, que contribuiu muito para a minha formação na área penal, também ligado à criminologia. O nome do autor é Loic Wacquant, eu já falei sobre ele aqui, já falei no meu site, em artigos, o livro que é o mais famoso dele, pelo menos aqui no Brasil, é As Prisões da Miséria, o livro até está por aqui, vamos pegar ele aqui, livro As Prisões da Miséria, As Prisões da Miséria, do Loic Wacquant, é um livro muito bom, traz toda a estrutura sobre a tolerância zero nos Estados Unidos, como foi aplicada, enfim, esse foi o primeiro livro que eu li, porque o meu TCC, o primeiro livro dele que eu li, porque o meu TCC foi sobre direito penal do inimigo, mas pensando também em uma parte inicial sobre temas atuais, e aí eu falei sobre o direito de intervenção de raça, também sobre tolerância zero, e aí foi o momento que eu tratei deste livro aqui, é um livro muito bom, o Loic Wacquant me fez começar a me preocupar com a questão da pobreza, e aí ele me trouxe o lado humano do direito penal, por isso eu estou falando dele aqui neste vídeo sobre contribuições, ele me trouxe o lado humano do direito penal, quando ele fala ali de criminalização da pobreza, de pessoas que estão em determinada região, as crianças são treinadas desde tal idade a baixar no chão quando ouvem barulho de tiro, que há mais jovens em tal lugar que estão presos do que numa faculdade, isso é algo que te demonstra como o direito penal é uma porcaria seletiva, necessária, infelizmente, não tem outra coisa melhor para substituir o direito penal, infelizmente, Hasmer não terminou adequadamente ou não compartilhou suficientemente a sua ideia de direito de intervenção, mas o direito penal acaba sendo necessário, não sou abolicionista, e esse livro aqui demonstra que o direito penal deve ser pensado desse jeito, que o direito penal é racista em determinados momentos, em muitos momentos, ele é preconceituoso, e é assim que devemos encarar que ele existe dessa forma, portanto, você tem que saber atuar no direito penal pensando no lado humano, e Loic Wacquant é um ótimo autor nesse ponto. Esse daqui é o livro mais famoso, não é o meu favorito dele, O meu livro favorito do Loic Wacquant, na verdade, não é As Prisões da Miséria, mas sim As Duas Faces do Gueto, que é um livro que também demonstra muito forte a questão da pobreza, a questão de que em razão da pobreza, muitos pensam que não há outra saída, que acabam indo para o crime como uma necessidade, ele tem pontos que até me parecem um pouco contraditórios em determinadas questões, mas não dá para negar o caráter muito importante do Loic Wacquant, vale a pena também, é um livro que contribuiu muito para a minha formação. Outro livro que eu quero falar para vocês, esse também está aqui, agora vamos falar de alguns livros que estão aqui comigo nessa biblioteca do estúdio, e é um livro que eu me lembro muito bem como eu conheci esse livro, no início da faculdade cheguei para o professor Alain da Rocha, que é uma grande autoridade no direito civil brasileiro, e sobretudo em relação a direitos autorais, ele, direitos do autor, ele é possivelmente a maior autoridade do Brasil, uma das maiores da América Latina e do mundo, dá aula em várias partes do mundo, e foi meu professor de direito civil um ou dois, salvo engano dois, e ele incentivava muito a pesquisa, isso daí também é uma contribuição na minha formação que eu quero citar, foi o primeiro autor a falar, tem que criar vergonha, sentar e escrever, tem que fazer alguma coisa mais do que apenas reproduzir, tem que fazer parte do grupo do mestrado, vai lá e diz que eu disse para você procurar, tem que fazer tal coisa, tem que procurar um conteúdo mais forte e ele me chamou os olhos, ele me chamou atenção para isso, ele me fez olhar para esse ponto da pesquisa, eu devo até hoje pelo professor Alain Rocha, Alain da Rocha, pela importância que ele deu à pesquisa e isso me formou significativamente por conta dessa opinião dele, que eu fui fazer parte de grupo de pesquisa no mestrado, quando eu ainda estava no terceiro, quarto semestre da graduação, que eu comecei a me interessar, eu ia para a biblioteca da faculdade e começava a ler livros de autores de direito civil que já morreram, que ninguém no Brasil, pelo menos não muitas pessoas no Brasil conhecem, como por exemplo Kip, Nesseros e Wolf e outros autores com pensamentos muito diferentes do que a gente está vendo no Brasil nessa área do direito civil e foi uma experiência muito interessante de certa forma esse professor por si só vale mais que um livro na minha vida porque me trouxe para a pesquisa me fez ficar apaixonado pela docência e eu me lembro que um dia eu cheguei para esse professor para o Alan e falei bom, eu quero começar a escrever artigo qual é o meu primeiro passo e eu pensava que ele ia falar bom, vai para a biblioteca e começa a escrever e não foi isso que ele disse ele falou o seguinte você vai atrás de um livro vai ler esse livro todo é difícil não vai ser fácil você vai ler esse livro todo e depois que você ler esse livro todo a gente começa a conversar porque senão não tem base nenhuma para conversar você não sabe o que é um problema não sabe o que é uma metodologia então olha esse livro em primeiro lugar e o livro é esse aqui como se faz uma tese do Humberto Eco não sei se vocês estão vendo aí como se faz uma tese do Humberto Eco que tem essa capa aqui que é a falsa e tem uma outra capa por trás esse livro do Humberto Eco a minha a minha versão aqui é da editora Perspectiva não sei se dá para ver aí esse livro trata de tudo sobre pesquisa para quem quer começar a escrever quem quer começar a fazer marketing de conteúdo até quando ele fez o livro não se falava em marketing de conteúdo como hoje temos essa visão do marketing na internet mas quer fazer um TCC um artigo científico um artigo para a internet uma dissertação uma tese qualquer tipo de pesquisa esse livro aqui dá a base e foi esse livro que eu li integralmente eu me lembro de cada parte desse livro de vez em quando eu ainda releio e é um livro que me deu uma capacidade de pensar em termos de pesquisa como pesquisar como montar uma pesquisa como criar um problema uma hipótese os objetivos o tema a delimitação temporal a delimitação se escolhe um tema temporal se escolhe um tema de relevância apenas atual tudo isso uma visão panorâmica ou uma visão monográfica de um assunto tudo isso foi esse livro aqui que me deu é tanto que eu tenho um curso sobre TCC e artigos que está no link na descrição deste vídeo e foi exatamente esse livro aqui que me deu a vontade de fazer esse curso depois de ver que muitos tinham dúvidas sobre a formação sobre como formar um projeto de pesquisa eu resolvi meio que pegar as principais dicas desse livro juntar com aquilo que eu tenho da minha produtividade de um texto por dia há vários meses há mais de um ano quase dois anos fazendo um texto por dia e jogar nesse curso de TCC e artigos um outro livro que marcou a minha formação especialmente porque eu iniciei ele na faculdade e depois eu fui concluir apenas um ano depois de formado quando eu já era defensor público já estava com um ano de defensoria foi o livro Direito e Razão do Luiz Ferraioli esse livro eu não terminei na faculdade o livro é isso aqui é grande demais é enorme esse livro e eu comecei na faculdade e eu ouvia muita gente falando ah, esse livro todo mundo sabe todo mundo leu todo mundo sabe que é o garantismo quando na verdade é um livro que poucos tem coragem de enfrentar e eu comecei a estudar para ele no início no meio da faculdade mais ou menos estudava, estudava, estudava quando chegou perto do final da faculdade que eu me concentrei no concurso para defensor público deixei ele de lado foquei no concurso estudar para passar no concurso no momento seguinte quando eu terminei de passar quando eu fui aprovado no concurso e terminei a faculdade agora vou tomar posse eu já estava esperando a nomeação e a posse aqui no Rio Grande do Sul eu não tinha que estudar mais manuais enfim eu peguei o livro Direito e Razão do Ferraioli e concluí assim como os livros do Franz Kafka que eu também não tinha terminado sobretudo a metamorfose e o processo eu tirei como se fosse um momento de reflexão eu estou começando na defensoria e agora eu vou terminar Direito e Razão e ler esses livros do Kafka que eu gosto muito também e esse livro Direito e Razão na minha opinião foi uma vitória pessoal esse livro contribuiu para mim para minha formação porque ele me demonstrou que eu posso estudar qualquer coisa eu posso dar conta de qualquer livro mesmo que o livro aparentemente seja difícil seja enorme e que todo mundo somente diga que leu para tirar onda para dizer que é o bom mas na verdade poucos leram esse livro então foi uma questão até mais de realização profissional e também da formação que ele gerou em mim o conhecimento sobre o garantismo penal também na parte da formação eu não posso deixar de fora de jeito nenhum os livros do professor Lênio Streck que eu considero e aí se você discorda problema é seu respeito a sua opinião e espero que respeite a minha mas ao meu lado muitas pessoas também consideram o Lênio Streck o maior jurista brasileiro da atualidade eu li os seus não vou dizer todos os livros mas os principais livros principalmente depois para o mestrado eu gosto muito do Hermenêutica Jurídica em Crise assim como daquele livro que é bem menor o que é isto decido conforme minha consciência as suas lições também o seu livro de lições da crítica hermenêutica enfim são vários livros de jurisdição constitucional que eu comecei a ler um pouco depois da faculdade também já para o mestrado mas são livros que contribuíram muito para a minha formação e mais do que os livros era a ansiedade pela coluna semanal que ele mantém até hoje sempre eu esperava a publicação da coluna dele semanal no Conjur ainda publicada e que faz o maior sucesso e é algo que me deu vontade de escrever eu via aquelas colunas sensacionais que eu esperava a semana inteira para ter a próxima coluna e pensando qual vai ser o tema dessa coluna agora e isso me fez passar a gostar mais da pesquisa de escrever de ter uma uma escrita um pouco mais ácida às vezes eu escrevo textos mais agressivos sem nenhuma timidez por conta dessas colunas que eu comecei a ler no início no meio da faculdade mais ou menos meio para o final da faculdade e leio até hoje ininterruptamente sem pular nenhuma das colunas são textos que nem sempre são sobre as ciências criminais não são para tratar das ciências criminais mas a sua preocupação com os conceitos com a resposta com a interpretação faz com que tenhamos mais cuidado quando estamos escrevendo algum livro ou artigo isso foi muito importante para a minha formação quando eu escrevo uma palavra uma frase eu penso será que o Lenin se lesse isso daqui faria alguma crítica dizendo que isso daqui a interpretação pode ser assim pode ser daquele jeito e aí eu apago e refaço por conta dessas colunas sempre muito ricas do Lenin Streck no final da graduação eu li também Sociedade de Risco de Ulrich Beck é um livro que está aqui é um livro muito bom Sociedade de Risco do Ulrich Beck fala sobre a modernização reflexiva a sociedade de risco como podemos pensar também a partir desse livro a questão dos crimes de perigo abstrato os riscos ambientais nucleares e é um livro que me chamou atenção para sociologia me fez aprofundar na sociologia é um livro portanto que me deu essa vontade de ler sobre outros conteúdos fora do direito e por fim um livro que não é do direito não é um livro do direito não li ele na faculdade eu li ele cerca de 3 anos depois de terminar a faculdade quando eu estava pedindo exoneração do cargo de defensor público eu encontrei esse livro comecei a ler e mudou a minha vida é um livro que eu até vou fazer em breve um vídeo inteiro sobre ele esse livro é Dar e Receber do Adam Grant esse livro fala sobre a importância de compartilhar de ajudar o próximo de não querer ser apenas uma pessoa que é individualista quer pegar o máximo possível de cada um mas sim dar ao outro alguma coisa ajudar sem nenhuma preocupação e esse livro que me fez hoje ter essa comunidade ao meu redor essa quantidade de seguidores de pessoas que me acompanham que leem o que eu escrevo porque eu aprendi a ajudar o próximo esse livro fala sobre de ajudas de 5 minutos você ajudar alguém de uma forma que não tome mais do que 5 minutos do seu tempo a pessoa vai ficar agradecida por isso então é um livro que vale para as relações humanas eu não sei vocês mas eu gosto muito da comédia do stand-up enfim acompanho bastante e uma vez eu vi que a nova geração o Tiago Ventura o Di Lopes o Márcio Donato esses que são mais novos agora estão no stand-up eles tem uma cultura muito forte de um ajudar o outro o que não existia no passado e parece quando eu ouvi isso parece que estavam falando do direito porque a cultura do direito sobretudo do direito penal assim no passado era uma cultura de excluir o próximo você guarda as informações não ajuda o outro e agora na área criminal principalmente eu vejo que há um pessoal no Brasil que quer ajudar essa nova geração e aí eu estou nessa nova geração também óbvio que quer se ajudar tem um pessoal do Paraná tem um pessoal de Santa Catarina tem um pessoal da Bahia tem um pessoal de Fortaleza tem um pessoal de Manaus também muito gente boa todo mundo tentando se ajudar conversando nos grupos do WhatsApp chegando a consensos se ajudando com casos práticos fazendo indicações isso é sensacional e esse livro aqui cria essa cultura fala sobre essa cultura onde as pessoas se ajudam e é algo que eu tento levar para mim e por isso que eu faço esses vídeos esses artigos mesmo cansado mesmo com febre como estou hoje se você chegou agora a esse final de vídeo que já são já são muitos minutos de vídeo hoje eu não estou bem estou cansado estou com febre mas com vontade de continuar ajudando porque eu sei que isso é importante esse vídeo aqui vai atingir muitas pessoas que vão ter uma base de um roteiro a seguir nos estudos então esse livro é um livro que eu recomendo e que me deu uma formação não jurídica mas moral uma formação ética de caráter para ajudar as outras pessoas e em algum momento eu vou gravar um vídeo sobre cada um desses livros que eu falei aqui agora há pouco enfim certamente eu deixei de fora livros fundamentais para minha formação talvez sendo até um pouco injusto deixando alguns de fora alguém pode falar que eu deixei de fora por exemplo o livro do Alexandre Moraes da Rosa que é um livro que eu indico é o manual de processo penal o guia do processo penal conforme a teoria dos jogos eu indico para os meus alunos de pós-graduação mas é que esse livro por exemplo eu tive conhecimento depois de formado já quando eu estava entrando na advocacia já tinha até passado pela defensoria pública e quando eu já estava na advocacia que eu tive esse livro e eu vou falar sobre esse livro também em outros momentos mas de certa forma eu devo ter sido injusto esquecendo alguns livros importantes mas estamos sempre em constante evolução esses livros que eu falei contribuíram para a minha formação vão continuar contribuindo e vão contribuir para os meus alunos para os meus seguidores para as pessoas que gostam do meu trabalho porque eu indico muito esses livros que eu mencionei aqui eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo se você gostou inscreva-se no canal do youtube ative as notificações porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal e para quem tiver interesse eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis como por exemplo grupo do whatsapp com debates de criminalistas do Brasil inteiro além de artigos vídeos livros de minha autoria cursos em que eu leciono contato para palestras e muito mais o link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau